convincentes, mas há algumas variáveis que são pouco claras. Vamos lá ver, eu fiz contas com base nos contratos, peguei no exemplo dos contratos do consórcio Enigalp na costa alentejana e para dar um exemplo, o campo de petróleo que está previsto, o campo de exploração que está previsto em frente a Sines. 70 quilómetros da costa portuguesa, não é? Varia muito, alguns são muitíssimo mais próximos do que isso. O que está aprovado é a 70 quilómetros? Há vários blocos aprovados. O que vai começar a ser explorado é esse. Sim, mas há vários blocos, há uns que são a uma distância visível, outros a maior parte são no limite da visibilidade a partir da costa, mas são muito variados. Em qualquer caso, estava eu a dizer, nós para sabermos quais são os retornos de uma exploração de petróleo precisamos de saber algumas variáveis básicas, como sejam, por exemplo, qual é que vai ser a quantidade que se espera vir a produzir, que obviamente é muito incerta à partida, quais é que vão ser os custos de investimento da exploração, esses vêm nos contratos, mas tudo indica que aquilo que está nos contratos está estimado muito por baixo e temos de saber qual é que vai ser o preço do petróleo. O Estado português vai receber, essencialmente, de três fontes. Vai receber, por um lado, das rendas de superfície, que são irrisórias, são verdadeiramente muito baixas por quilômetro quadrado, portanto o total das rendas de superfície não chega a uma dezena milhões de euros para o conjunto de todos os contratos que estão previstos. Depois receberá uma contrapartida pela venda, pelas receitas obtidas através da venda, venda líquida dos custos operacionais e, portanto, nós também não sabemos quanto é que vão ser os custos operacionais e depois, e essa percentagem que recebe é aparentemente muito modesta, varia entre 3% e 9%, nestes contratos que eu analisei variam entre 5% e 9%, dependendo das quantidades que são produzidas. E depois, finalmente, o Estado português há de receber com IRC com base nos lucros, sendo que a taxa nominal do IRC, como sabemos, é 21%, mas a taxa efetiva do IRC varia muito consoante as empresas têm maior ou menor capacidade de fazer uma gestão fiscal inteligente, para não lhe chamar outra coisa. Bom, eu estive a olhar, por exemplo, para a média do que produzem os campos de exploração de petróleo em Espanha, são cerca de 8 mil barris por dia, e com umas contas básicas, a minha estimativa, que vale tanto como qualquer outra, porque já vimos que as variáveis são muito diferentes, mas eu tentei ser bastante conservador, não exagerar, eu aponto para retornos para o Estado português por um campo, pela exploração de um campo de petróleo que vão entre os, nos próximos 20 anos, em média por ano, variam entre os 13 milhões e os 20 milhões de euros por ano. Portanto, é pouco para o risco que implica, é esse o raciocínio? Não é só o risco, é para os custos desta exploração, não só o risco. O risco é uma questão relevante, porque na verdade, apesar de nós não sabermos exatamente qual é a probabilidade de acontecer algum acidente grave, por muito pequeno que seja... Já vamos então aos riscos. Não, eu não quero desenvolver, só quero dizer que, em termos contratuais, não é muito claro quem é que assume esses custos. E, em segundo lugar, há aqui um custo político muito grande, porque um Estado que desata, que decide, nesta altura, iniciar a exploração de hidrocarbonetos, é um Estado que não pode voltar a fazer, como o Estado português tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, dizer que é contra, que é estar na liderança do combate às alterações climáticas. Essa é uma boa pergunta. Faz sentido este último raciocínio, isto é, Portugal, que assinou o Acordo de Paris e que, muitas vezes, sublinha a necessidade do país caminhar para uma economia verde. Faz sentido agora ter aprovado estes acordos com a Galpia Enica, uma empresa petrolífera italiana e, neste caso, é para um bloco em concreto para já? Na minha opinião, faz sentido Portugal explorar os recursos que tem disponíveis de petróleo e gás natural. Obviamente, estamos indo numa fase muito preliminar, porque estão uma série de imponderáveis. As próprias licenças para concessão incidem, sobretudo, nos estudos preparatórios que são necessários antes de haver produção sequer. Mas penso que faz sentido porquê. Porque nós, em Portugal, temos uma dependência energética do exterior muito grande. Portanto, durante décadas foi acima de 80%. Hoje em dia, baixou um bocadinho, mas continua muito acima e estamos bem acima da média da União Europeia no que diz respeito à dependência energética. Por outro lado, temos também de ter em consideração que a procura mundial por petróleo continua a aumentar. E dos vários cenários que a Agência Internacional de Energia tem estipulado, incluindo já com os compromissos associados a este Acordo de Paris, a produção de petróleo, a procura por petróleo vai continuar a aumentar nas próximas décadas até 2040. E, portanto, tendo em conta que nós potencialmente temos recursos e que a procura vai aumentar, eu acho que faz sentido o país, sobretudo, dada as nossas dificuldades em Portugal, faz sentido que o país possa explorar e fazer e conceder licenças de produção de petróleo. E, por fim, há um outro derradeiro aspecto que diz respeito à inovação tecnológica. Nós temos assistido nos últimos 10, 15 anos a uma revolução tremenda nas tecnologias de exploração de petróleo um pouco por todo o mundo. Vemos a revolução que tem ocorrido nos Estados Unidos, do gás e o petróleo de xisto, que permitiu que os Estados Unidos tivessem invertido uma tendência de muitas décadas em que a produção de petróleo tinha vindo a diminuir e duplicando, basicamente, entre 2010 e o estado atual, portanto, regressando aos anteriores máximos de produção que tinham atingido no início da década de 70 do século passado. E, portanto, todos estes fatores somados fazem com que Portugal deva ter um papel neste domínio, sobretudo tendo em conta que, em matéria de promoção de economia verde, nós já estamos além dos compromissos que foram estabelecidos. A nossa penetração de renováveis no consumo total de energia em Portugal já está acima da meta com que nos comprometemos para 2015-2016 e está próxima da meta que temos de cumprir até, salvo erro, 2020, que é de 31%, estamos neste momento em 28%. E, portanto, todos os fatores somados fazem com que, na minha opinião, nós, em Portugal, tínhamos que aproveitar esta oportunidade, porque, de facto, a questão, quando falamos de riscos, nomeadamente riscos ambientais, a questão não pode ser colocada no sentido da eliminação total de energia, tem de ser colocada no sentido da eliminação de parte da poluição que é aceitável aos olhos dos consumidores, porque, no final, quem vai pagar a conta são os consumidores. E esse é um aspecto que nós temos de sublinhar, sobretudo tendo em conta que, nos últimos anos, os consumidores portugueses foram, na minha opinião, claramente prejudicados no que diz respeito às tarifas que lhes foram impostas com a aposta nas renováveis. Ricardo? Bom, eu acho que nós temos de separar aqui duas coisas que têm uma natureza muito diferente nos termos da discussão. Uma tem a ver com o combate às alterações climáticas e a questão do princípio que lhe está associada, a outra tem a ver com as questões estritamente económicas. Nós temos de pensar, no que respeita ao primeiro aspecto... Mas que não são dissociáveis, não é? Uma e outra... Elas são ambas... Podemos separá-las, mas a verdade é como influencia a outra. Eu defendo o cancelamento dos contratos por ambos os motivos, sendo que, para mim, é bastante claro que nós não precisamos de concordar com ambos os motivos para defender o cancelamento. Eu acho que há bons motivos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista jurídico e de transparência da democracia, porque estes contratos são contratos absolutamente inaceitáveis do ponto de vista formal. Mas, para responder às questões que o Ricardo levantou, seria bom que as pessoas que lá em casa nos estão a ouvir e que são mais reticentes e estão a imaginar, bom, se nós explorarmos o petróleo, isto até pode não ser muito bom para o ambiente, mas pode ser uma excelente notícia para a economia portuguesa. Vale a pena nós termos em consideração alguns aspectos. Primeiro, nós não vamos substituir o consumo de petróleo. As melhores perspectivas que existem neste momento... Para dar outra vez o exemplo de Espanha, que tem uma área explorável já muito avançada. A Espanha está a produzir neste momento 40 mil barris de petróleo por dia e consome 30 vezes mais. Portanto, nós até conseguirmos chegar a um ponto em que produzimos 1% daquilo que consumimos, vão passar anos em que vai haver muito progresso tecnológico e não é o progresso tecnológico que o Ricardo tem em mente. O que tu tens em mente é uma coisa que eu espero que nunca chegue a Portugal, que é o fracking, que foi proibido, em larga medida foi evitar... O Ricardo depois responde à exploração do gás de chiste. Mas o gás de chiste passa por esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia que eu espero não vir cá. Mas está sendo aprovada em maior parte dos países. Não, não está. Está a ser aprovada. Mas vamos por partes. Portanto, nós não vamos... A produção de petróleo em Portugal, primeiro, não vai substituir as nossas necessidades de petróleo. Segundo, a ideia de que nós vamos ter retornos muito elevados, quer para o Estado, quer enquanto país, é uma verdadeira ilusão. Como eu já disse, os retornos para o Estado são irrisórios, são 0,01% do PIB. Em impostos, em impostos. Não, em tudo. Em tudo. As três coisas que eu disse... Cria emprego, também cria emprego. Não, mas não cria emprego. A primeira questão, aquilo que se está aqui a discutir não cria emprego direto. Depende da escala que tiver. Pois, mas não quer dizer, nós tínhamos neste momento 15 campos. Começa-se por algum lado. André, vamos tentar levar os argumentos até ao fim. Primeiro, o impacto sobre a economia, para além da produção de petróleo, é muito reduzido. Segundo, o impacto através da produção de petróleo é extremamente reduzido, não só porque nós fizemos contratos que são muito pouco favoráveis aos Estados. Reparem, os contratos dizem uma coisa, eu não sei se as pessoas se apercebem disso. O que o contrato diz é, o Estado recebe as tais rendas de superfícies que são irrisórias e depois recebe contrapartidas de 3 a 9% das receitas e só as começa a receber, só as começa a receber, depois de pagos, todas as despesas de investimento. Todas as despesas de investimento. Para compensar o risco do investimento às empresas. Mas reparem o que é que isto quer dizer. Isto significa que o Estado português pode não estar a receber contrapartidas durante 20 anos, durante 14 anos, durante 10 anos, dependendo daquilo que forem os custos e daquilo que forem os preços. Portanto, nós estamos a imaginar que a produção de petróleo em Portugal é uma coisa que vai resolver imensos nossos problemas. Primeiro, o impacto económico que se espera que venha a trazer para Portugal é muito reduzido. Segundo, não nos esqueçamos que os lucros destas empresas são, em geral, repatriados. E ainda não fomos ao aspecto porque nunca conseguimos lá chegar. Mas eu volto a dizer, eu não tenho grandes expectativas e não construo o meu argumento com base nos enormes riscos ambientais, que eu acho que não existem enormes riscos ambientais. Mas eu não preciso falar em enormes riscos ambientais. O que eu digo é assim, se houver um acidente, por muito pouco provável que seja, quem paga a conta? Mas há um risco dos navios que atravessam essa zona que é bastante mais arriscado. Mas eu não quero saber dos navios, eu quero saber destes contratos. Estes contratos acarretam riscos adicionais. Mas o risco já existe. André, não, não é igual, acarretam riscos adicionais. O risco que existe é superior, tem em conta o tráfico que existe. André, eu não estou a discutir os riscos que já existem, eu estou a discutir uma discussão, eu estou a discutir uma decisão que tem de ser tomada agora. E a minha questão, que todos racionalmente devemos colocar, é uma decisão que está a ser tomada agora tem determinados retornos e tem determinados custos potenciais. Tem que passar a palavra ao Ricardo. Os custos potenciais, se se concretizarem, quem os paga? E isto não é claro para mim. E portanto, nós estamos a construir um apoio a uma medida que é baseada numa ficção. Porque quem olha para os números, como eu já olhei, tem muita dificuldade em ter um argumento Há vários aspectos que o Ricardo levanta, relativamente à proteção do Estado e quem paga o custo se houver algum desastre ambiental. Essa é uma questão que deve ser colocada a quem em nome do Estado assinou os contratos e, portanto, deve ser escrutinada. Agora, parece-me o seguinte, a legislação que existe hoje em dia, por todo o mundo, especialmente na Europa, que é um país... Estes contratos foram aprovados com uma legislação há 20 anos, que não seguem aquilo que são as práticas atuais. Deixa-me ver o assunto que o Ricardo aprecia. Há muitas diretivas da União Europeia sobre esta matéria e, portanto, a questão da legislação está hoje em dia muito avançada, especialmente na Europa, que tem tido uma atitude defensiva, em particular na questão da fraturação hidráulica, como falávamos há pouco, e, portanto, essas questões devem estar acauteladas. Agora, se não estão acauteladas, devemos colocar a questão a quem de direito. Outra coisa, esse é um aspecto que eu conselho legítimo, outra coisa é nós estarmos aqui a especular que isto não vai ter qualquer impacto em Portugal se, por acaso, se vier a descobrir que existem em Portugal recursos de petróleo e de gás natural que são economicamente viáveis. Ora, essa é uma questão que deve ser deixada ao mercado, Ricardo. Não, deve ser discutida, deve ser deixada ao mercado. E porquê? Porque no final do dia, quem causa a poluição ou quem causa ou responde ou condiciona as opções por determinadas fontes de energia são os consumidores. E, portanto, esses é que são os atores fundamentais. E, portanto, nós devemos deixar essas considerações aos incentivos de mercado. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a especular se vai criar mais ou menos... E o mercado quer petróleo. E o mercado quer petróleo. E mais ainda, nós não nos podemos esquecer que associado ao petróleo vem toda uma indústria de serviços associados que podem, obviamente, constituir um novo vetor de crescimento da economia portuguesa. É ver as cidades norte-americanas que têm tido o maior sucesso... Na Escócia também, por exemplo. Na Escócia, por todo lado, e até mesmo, noutros setores da nossa economia, o exemplo da auto-Europa é sempre tão referido. E é verdade. E porquê? Porque criou, não apenas aquele centro de excelência, mas todo um conjunto de serviços à volta. É a velha história dos clássicos. E, portanto, nós temos de deixar isso ao mercado e devemos parar de especular sobre questões que são incertas e sobre as quais a intervenção do Estado não é necessária, porque a intervenção do Estado deve referir-se às práticas que são indevidas, com legislação, obviamente com contrapartidas para o Estado, por isso é que o Estado português se propõe cobrar royalties, tal como todos os outros países o fazem. Agora, o mercado em si tem que ser desenvolvido pelos operadores e tem de ser em função daquilo que os consumidores permeiam. E a verdade é que nós vemos a procura mundial por petróleo, produtos de petróleo, mais ainda no caso português, que temos neste momento uma atividade de refinação, que nos permite exportar produtos de petróleo e, portanto, faz todo o sentido que nós tenhamos em Portugal uma clara noção de quais são os nossos recursos, uma clara noção se eles são economicamente viáveis e se forem e cumprirem as drogas ambientais, então que se avance, porque o país só tem a ganhar com isso. Nós, neste momento, temos esta dependência energética tremenda, tanto no petróleo como no gás. Temos também uma dependência e uma concentração relativamente aos nossos fornecedores. Veja-se o caso dos fornecedores de petróleo. Angola, Arábia Saudita, as repúblicas soviéticas. Portanto, países instáveis. Gás da Argélia. Metade é da Argélia. O 25% é da Nigéria. E, portanto, nós temos, mas vamos contribuir. E estas coisas decidem-se também na margem. E, portanto, nós, obviamente, não está aqui em causa, de um dia para o outro, substituirmos a nossa dependência energética, está em causa, reduzirmos essa dependência energética. Há muitas formas de o fazer, não é através da produção de petróleo. Devemos, mas devemos. Não. Há um mix de produtos que nós podemos ter. Nós já temos uma boa parte em renováveis. Pelo qual os consumidores portugueses têm vindo a pagar tarifas subsidiadas e acima do preço de mercado em muitos casos. E, portanto, trata-se aqui de encontrar um equilíbrio. Encontrar um equilíbrio tendo em conta o que eu disse. Dependência Energética, Procura Mundial e Inovação Tecnológica. Neste momento, os projetos dos principais operadores mundiais são concebidos para produzir petróleo a 30 dólares o barril. Ora, 30 dólares o barril, tendo em conta que o barril está a 50, é economicamente viável. Se a tecnologia existente é boa, por que não fazê-lo? 30 dólares por barril. É o que está na estatística. 30 dólares por barril. Se aplicássemos, por acaso, na estatística, que ainda hoje estive a ver o relatório da International Energy Association Agency e apontar para 70 dólares por barril em 2020. Vai haver os últimos projetos dos principais operadores mundiais. 30 dólares por barril em Portugal, com estes contratos que eu tenho aqui à frente, significa basicamente que isto que eu calculei com 50 dólares por barril passava para quase metade em termos de retorno do Estado. Nós estamos a falar... Retorno fiscal do Estado. Não é fiscal. Foi o que eu disse até agora. Não é fiscal. Eu disse desde o início. Há três formas de retorno. Há as rendas de superfície, há as contrapartidas por vendas. Riotis e depois a parte fiscal. Contrapartidas por vendas. Mas a parte fiscal aqui é uma pequena parte, as rendas são ainda menos e, portanto, metam isto na cabeça. Nós fizemos contratos completamente lesivos para o Estado em troca de um prato de lentilhas e, se as coisas correrem mal, nós não sabemos quem nos paga, portanto, podemos estar com coisas... Nos últimos cinco anos. Eu li um relatório da Entidade Nacional para o Mercado de Comestíveis, de maio de 2016, que diz que os investimentos realizados pelos concessionários entre 2010 e 2015 já superaram os 200 milhões de dólares. E então? Há taxas de celebração de contratos. Há rendas de superfície que oscila entre 15 e 80 euros por quilómetro quadrado. Há os royalties. Há outros proveitos pecuniários. Já fizeste as contas. Eu fiz as contas. Já houve, inclusivamente, financiamento de investigação científica à Universidade de Coimbra. Quanto dinheiro? Portanto, existem seguros e calções diversas. Estamos a vender o país por um prato de lentilhas em contratos que foram feitos por a desjudicação direta, em que os contratantes passaram de uns para outros através de adendas, em que nós não sabemos quem são as entidades responsáveis, caso haja riscos para o conjunto da sociedade. Nós temos contratos que são lesivos para o Estado, em troca de uma coisa que é uma ilusão. E mais, tu insistes numa ideia que é uma ideia errada. Tu estás a sugerir que o facto de se produzir petróleo em Portugal faz com que os custos do petróleo em Portugal vão baixar, que os custos da gasolina vão baixar. Não vão. Não, tu estás a dizer que quem deve votar são os consumidores. Quem vai votar não são os consumidores portugueses, são os consumidores mundiais. Os preços na bomba são influenciados pela fiscalidade que incide sobre outros bíblios. Exato, mas isso é outra questão. Eu não fiz nenhuma substituição entre estas duas variáveis. O que o Ricardo falou foi a redução da dependência. Nós vivemos de uma forma completamente esquizofrénica. Há um ano e meio houve uma discussão em todo o mundo, inclusive em Portugal, sobre as alterações climáticas. Não houve um único comentador desde o jornal da televisão que não dissesse que estamos perante um problema gravíssimo para a humanidade. Quando chega o momento de fazer a única coisa sensata que nós podemos fazer para dar o nosso pequeno contributo na margem, como dizias, na margem, somos capazes de não o fazer, perder toda a nossa credibilidade em troco de um prato de lentilhas. Isto é um absurdo. Temos 30 segundos para fechar. Eu insisto, aqui a questão é procurar um equilíbrio de opções. É, exatamente. E neste momento, tendo em conta que nós já estamos acima no que diz respeito ao equilíbrio desejável para as renováveis e em face do que são os desenvolvimentos mundiais, eu acho que não faz sentido nós não explorarmos os recursos que nós temos em Portugal. Sobretudo tendo em conta que nós em Portugal temos já algum historial de exploração petrolífera e que aparentemente teremos recursos. Está feito. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Ricardo, ficou muito por dizer, mas voltamos a este assunto porque há de facto esses contratos que temos que conhecer. Muito obrigado e voltamos para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é? 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 O que é?